Eu soube que alguns de vocês voltaram a se concentrar no trabalho, o que é muito bom. Aprenderam a controlar o intestino. Isto significa que não tenho escolha a não ser aterrorizá-lo subindo o nível de alerta para... Vigilância total! Assustador. Eu vou tomar certas medidas drásticas de segurança, como instalar uma câmera no banheiro feminino. Oh, eu adoro a opressão totalitarista. Quinta-feira, 11h50 da manhã. Banheiro feminino. Câmera 4562. Vamos lá. Ah, sim. Vamos nós. Espera aí. Eu não sabia que este cara era uma mulher. Ou que tinha bexiga.